Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia vai se apresentando pra mais um Passa a Passa. Bem, turma, fiz um molde aqui de um avental, tá? Ele tem, deixa eu passar pra vocês aqui a metragem rapidinho, porque eu nem medi, ó. Então, 60, ele tem 75 de comprimento, tá? E largura, a largura dele, aqui eu tô com a metade do molde, tá? Então essa metade tem 39, então a outra metade também vai ter 39, pra você ter aí o tamanho do tecido que você vai gastar pra fazer, tá? Coloquei aqui, já cortei, já fiz aqui, ó, coloquei o viés. Gente, eu tenho no meu canal ensinando a fazer esse avental, tá? Coloquei o bolso aqui, ó, mas o que que eu vou colocar aqui, gente? Eu vou sublimar aqui, ó, ó, um dizer aqui, ó. Já fiz a sublimação, tá? Tá invertido. Diz, a mente cozinha, a alma tempera. Aqui, ó, tá? Vou sublimar aqui e vou colocar o tecido aqui, ó, com o bolso aqui, vai ficar um avental bem diferente. Então eu vou mostrar só essa parte aqui da sublimação pra vocês, porque essa parte aqui eu não vou mostrar. E vou fazer um outro, que vai ser o bolso. Em vez de colocar um dizer aqui em cima, eu vou colocar o bolso aqui, ó, com esse dizer aqui, ó. Você é o sal grosso que faltava na minha costela, tá? Vou fazer um bolso e colocar aqui. Vai ficar um pouquinho mais pra cima, tá? Colocar aqui. Vou fazer outro avental e fazer isso aqui, tá certo? Então eu vou pra prensa pra fazer isso aqui e depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar muito beleza esse avental personalizado. Gente, vocês podem colocar o que vocês quiserem, até mesmo uma foto, tá? Da pessoa, nome, o que vocês quiserem. Então eu tô mostrando esse aqui, porque esse aqui vai lá pra loja pra ser vendido. Então tem que ser uma coisa assim que não tenha muita personalidade, né? Tá certo? Pode ser pra qualquer um usar. Então segura aí, não deixa compartilhar, se inscrever, dá like, tocar, gente. O sininho pra ativar, ó, as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá certo? Então daqui a pouco a gente volta aqui pra mostrar como é que vai ficar esse babado. Aí, turma, ó, já imprimi. Esse aqui é o bolso do outro que eu vou fazer, tá? Esse aqui é o que eu vou colocar aqui, ó. Só ainda não sei como, se eu vou costurar tipo um bolso, se eu vou colocar um viés aqui, ainda não sei como. Mas ele vai ficar assim, ó. Aqui tá o bolso, ó. E aqui vai ficar essa parte. Não sei se eu faço aqui, ó, redondinho aqui. Né? Eu deixo quadrado. Essa parte eu ainda vou pensar. Tá vendo, gente? A sublimação e a costura criativa. Anda junto. Ali, ó, lado a lado. Tá? Então vou terminar aqui e já mostro pra vocês como é que ficou. Pronto, turma, aí. Coloquei o viés em volta, tá? E depois coloquei aqui, ó. Aí ficou assim, ó. Aí. Bem, turma. Aqui eu já mostrei vocês prontos, né? Agora eu vou fazer esse aqui, ó. O outro vídeo que foi anterior a esse, eu já mostrei vocês com o avental pronto. Então agora eu fiz o molde, né? Tá aqui o molde, a metade dele. Então eu dobro o tecido no meio aqui, ó. Dobro o tecido no meio. Esse tecido aqui, gente, é oxford, tá? Não é tricolinho, não. Você pode fazer com tricolinho. Você vai vir aqui, ó. Colocar aqui, ó. A dobra do tecido aqui, ó. Tá? E cortar. Tá certo? Nada mais, gente. Só isso. Aí nós vamos passar o viés em volta dele. Isso aqui é muito fácil de fazer, gente. Tá bom? Então eu vou preparar tudo aqui, cortar e passar o viés em volta. Que nós vamos colocar esse bolso aqui que eu sublimei. Olha só como é que ficou bacana. Vai ficar esse bolso aqui, ó. Que eu sublimei no vídeo anterior. Tá? Que no vídeo anterior eu fiz esse aqui, ó. Com o bolso comum. E um texto aqui, ó. A mente cozinha, a alma tempera. Certo? Então agora eu vou fazer com o bolso aqui. Fiz esses dois modelinhos. Então agora eu vou fazer com o bolso aqui, ó. Vambora, vamos partir pro abraço. Aí, turma. Passei o viés, tá? Aqui eu deixo mais ou menos uns setenta centímetros, gente. E aqui eu deixo mais ou menos uns trinta centímetros, tá? Aí, marquei o meio aqui, ó. Meio marcado. Meio marcado aqui também. Vou alfinetar aqui, ó. E costurar aqui. Dando retrocesso aqui em cima. E vai tá prontinho. E aí? Sublimação junto com costura criativa. É cem por cento garantido, tá? Vou pregar isso aqui e já mostro pra vocês. Aí, gente. Já passei o bolsinho. Já tá tudo prontinho. Pra ser usado. Tá vendo? Gente, se vocês quiserem ver mais coisa, dá um acesso aí, ó. A minha página aí no Instagram, que eu publico sempre coisa nova lá. Tá bom? Principalmente de sublimação. Então, vocês já sabem, né? Ó. Toca o sininho pra ativar as notificações. Se vocês saberem o que eu posto. Deixe os comentários aí. Diz se vocês querem alguma coisa diferente pra eu poder fazer. Tá certo? Então, vou ficando por aqui, gente. Um beijo lindo no coração. Olha o coração lindo pra vocês. Ó. Saranrê. Fui. Mas eu volto. Bem, então. Aquele eu já mostrei vocês prontos. Né? Agora eu vou fazer esse aqui, ó. O outro vídeo, que foi anterior a esse. Eu já mostrei vocês com o avental pronto. Então, agora eu fiz o molde, né? Tá aqui o molde, a metade dele. Então, eu dobro o tecido no meio aqui, ó. Dobro o tecido no meio. Esse tecido aqui, gente, é oxford, tá? Não é tricolinho, não. Você pode fazer com tricolinho. Você vai vir aqui, ó. Colocar aqui, ó. A dobra do tecido aqui, ó. Tá? E cortar. Tá certo? Nada mais, gente. Só isso. Aí nós vamos passar o viés em volta dele. Isso aqui é muito fácil de fazer, gente. Tá bom? Então, eu vou preparar tudo aqui, cortar e passar o viés em volta. Que nós vamos colocar esse bolso aqui, que eu sublimei. Olha só como é que ficou bacana. Vai ficar esse bolso aqui, ó. Que eu sublimei no vídeo anterior. Tá? Que no vídeo anterior eu fiz. E aí, turma, gostaram ou não gostaram desse passo a passo? Fácil, fácil, na sublimação, pra você. Olha só como é que ficou o nosso avental. Gente, muito simples de fazer. Você pode fazer tecido, tá? O avental você faz qualquer tecido, tá? Agora, a sublimação você precisa fazer no Oxford ou no City. Tá bom? Então, você pode aprender aqui, ó, passo a passo, aqui no meu canal. Tudo, tudo que você quer saber sobre sublimação, sobre costura criativa. Você unir as duas coisas. Não só a sublimação, mas a sublimação junto com a costura criativa. Você vai aprender aqui no meu canal. Então, ó, fica de olho, fique atento, pra você saber tudo que acontece nesse universo da costura criativa e da sublimação. Eu estou aqui pra passar pra você. Tem pergunta? Tem dúvida? Faz aqui que eu respondo diretamente pra você. Tá certo? E se você quiser conhecer a minha loja, é aqui do Rio de Janeiro, de Miterói. Dá um pulinho aqui na Coronel Gomes Machado, 122, no centro de Miterói. Estamos em frente à Casa e Vídeo. Vocês vão adorar todo o nosso artesanato. Não é só eu que trabalho aqui, não. É uma loja colaborativa. Temos sete artesãs trabalhando pra ampliar o universo do artesanato. E assim ajudarmos uma a outra. Então, tô esperando você aqui. Seus comentários, seus likes. Não deixe de compartilhar também. Tá bom? Vou ficando por aqui. Muitos beijos no coraçãozinho de vocês. Eu fui, mas eu volto. Muitos beijos no coraçãozinho de vocês.